Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós senhor. Naquele tempo João convocou dois de seus discípulos e mandou-os perguntar ao senhor és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram João Batista nos mandou a ti para perguntar és tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora Jesus curou de doenças enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu e de contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. É feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós senhor. Que a palavra do santo evangelho perdeu os nossos pecados em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, é como é uma coisa doida, né? Jesus estava curando, libertando, ressuscitando e eles vão perguntar, é vem cá, é você mesmo, eu tenho que esperar um outro. É amados, às vezes a gente também pode viver essa essa indiferença na nossa fé, né? A gente vai na missa, a gente vai no culto, a gente vê tantas graças acontecendo, não é? Na, esses dias aí passou aí um, um, um menininho, já faz tempo já, um menininho que o carro pegou ele na calçada, né? Se vocês entrarem nas redes sociais, vocês vão ver essa reportagem aí de um carro que veio desembestado, estava um menininho sentado no meu fio ali, o carro passou por cima do menino, passou literalmente por cima do menino, aí num programa de televisão, um físico foi falar que foi o pneu que estava não sei quantos graus, que não sei o que, daqui a pouco o apresentador, Geu, para de conversa, rapaz, isso daí foi Deus, isso aí foi o milagre de Deus, o carro passou por cima do menino, tá aí, tá todo, e às vezes a gente quer, não é, justificar um milagre, uma benção de Deus, como se fosse a, 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 a peripécia do motorista, do, 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 do piloto, do, não sei do que, também, mas é ação de Deus, a gente não consegue ver, a gente vê que o motorista foi isso, que foi aquilo, foi aquilo, o outro piloto foi assim, foi assado, e Deus não tem crédito nenhum, 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 eu acho que o primeiro lugar é Deus, e a gente tem a sensibilidade de ver a força de Deus, a graça de Deus, o milagre de Deus, aí sim, depois a peripécia, não é, do, do, do ser humano, mas, gente, não vamos perder, né, a, a, a delicadeza de ver que esse Deus é maravilhoso, e que desse Deus, ele age, dia e noite, noite e dia, ao nosso favor, é só você ter essa delicadeza, não é, que você vai ver Deus agindo na sua vida, todos os dias, amém.